Aí, certo? Esse aqui é o teaser do bagulho. O rolê foi louco, Febem? Foi louco. Foi louco o rolê. Mas o Febem, mano, ele quer dar uma ideia pra vocês aí do canal Fala do Z3, que é o meu canal, certo? Aí, vou dar o papo. Aí, molecada, vocês têm que ser fã de rap, não de buchicho. Tá ficando feio esse bagulho aí. Um rapaz de menor aí alimentando treta, só quer saber de treta, ninguém ouve mais música. É só treta pra lá, treta pra cá, tá ligado, mano? Primeiro, mano, saia na rua. Viva a rua, mano, tá ligado? Tá dentro de casa, no computador, quer viver treta? Quer viver treta, sai na mão. Já tomou uma porrada na cara? Não tomou, mano. Todo mundo aqui que faz o bagulho tá pela cultura, mano, tá ligado? Então faça rap, seja fã de rap, mano. Seja fã de treta, não. Tem que acabar esse bagulho aí. Tá feio pra caralho, mano. Tá ligado? Vamos tomar vergonha na cara aí que é feio esse bagulho, tá ligado? Satisfação, rapaziada. Vamos ver o rolê aí. Fala aqui, ó. Os caras querem treta demais, Bril.